E grow hard about what you want to be, step 4, everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day Tudo bem, galera? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamato Vamos iniciar hoje a aula de número 5 da nossa playlist de instrumentação eletroeletrônica Hoje o assunto vai ser muito legal, o assunto de hoje é diagrama P&I, com as normas ISA E eu vou mostrar todos os detalhes, tipologias, mostrar detalhes de onde pode ser utilizado Qual o instrumento que vai ser utilizado, como podemos identificar todo o processo Cara, isso é muito legal, muito legal É uma aula bem didática, vamos tentar fazer de uma forma bem didática Aí você pensa, putz, lá vem tabela Pessoal, tabela não se decora, tabela se convive Se você tiver dúvida, olha a tabela Com o tempo de trabalho, com o tempo de organização, você vai acabar memorizando alguns detalhes Mas assim, entenda, tabela não se decora Tabela se estuda, se compartilha, faz a tonalógica Então, pra quem não me conhece, tá chegando aqui agora Eu sou o professor Nelmar Tá? Então, antes de assistir esse vídeo Pô, assiste tudo, beleza Compartilha, faz aquela brincadeira toda, se inscreve no canal Mas eu te oriento Olha a playlist completa Que aí você vai pegar todos os detalhes possíveis, beleza? Então é o seguinte Bora pra aula Bora, 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 bora pra aula É isso aí Hoje o tema é Diagrama P&I e Norma ISA 5.1 Beleza? Vamos que vamos, né, gente? Tem que estudar, tem que aprender Vamos lá Primeiro de tudo Eu vou trazer pra você aqui Uma motivação Dá uma olhada nesse negócio aqui O que é isso? Isso aqui, cara, nada mais é do que o separador de fase O que ele vai fazer? Ele vai receber água, gás e óleo E aí, esse camarada aqui vai separar em três situações distintas Ou seja, ele vai separar essa mistura em três Água, óleo e gás Aí você pensa, como isso é possível? Olha que coisa bem simples e bem estudada e bem organizada Veja só Se você tem aqui Esse separador Eu vou ter que pensar de acordo com essa figura Olha que figura fantástica Aqui eu tenho o seguinte Entra Os fluidos, né? Tanto o gás, quanto o óleo, quanto a água E aí tem a questão da densidade, né? Você já aprendeu isso aí E pode acontecer O óleo, ele é menos denso Então ele vai, tende a subir E a água tende a descer Então, com esse processo A água tem essa saída única Certo? Que vai reter essa água O óleo tende a subir um pouco Então ele vai descer para essa outra saída E o gás, consequentemente Vai ficar na parte de cima Só que você tem que ter o quê? Uma válvula para verificar Qual a quantidade de gás que está lá dentro Para ter uma saída coerente Para não ter uma pequena explosão Já pensou? Não pode, né? Então tem todos os instrumentos Para fazer esse procedimento aqui De separação Do água, óleo e gás É um instrumento bem simples Mas tem que ter um estudo bem legal Beleza? Vamos para frente Bom, o que eu estou trazendo para vocês aqui? Mais um tipo de separação Só que agora Eu, a mesma separação Desculpa Só que eu estou trazendo para você Um diagrama P&I Caraca! Como é possível identificar tudo isso? Pelas figuras, pessoal Cada desenho desse aqui Cada desenho deste É desenhado de acordo com o Isa Para que esse mesmo projeto Que ser utilizado aqui no Brasil Na Argentina Na China Em Austrália Em qualquer lugar Tenha Capacidade Ou engenheiro Ou camarada Que vai trabalhar com esse Com esse diagrama Tenha conhecimento Não fique perdido Independente do seu idioma Então, olha só O que acontece? Primeira coisa que eu quero que você observe Isso aqui É uma válvula Certo? Válvula Aqui eu tenho um controlador de nível Olha essas letrinhas Aqui eu tenho um transmissor de nível de água Certo? Cada risquinho desse Vai fazer uma diferença gigante, tá? Aqui em cima Eu tenho Um medidor de pressão Uma válvula de saída de gás Olha só Veja se essa válvula Não está exatamente parecida com essa Mesmo desenho Então é fácil perceber isso aqui O controlador Olha aqui Tem um quadrado Um círculo Um traço Olha só esse controlador de pressão Olha o controlador de nível A diferença que você pode observar Se você está bem atento É a letrinha que se inicia Certo? Aqui embaixo Nós temos a mesma situação Uma válvula Aqui um controlador E aqui o transmissor Observe Que é o mesmo quadrado O mesmo círculo O mesmo traço do meio Modificando somente a letra Tudo bem Beleza Com o tempo você vai pegar esse detalhe aqui Olha só Diagrama A gente vai ver o seguinte Veremos como representar o sistema Instrumentação De acordo com o diagrama P&I Que é organizado Pelo ISA 5.1 A nossa 5.1 P&I significa o seguinte Às vezes pode vir escrito Com o P&E Comercial I e D Espero que eu fale agora Com a pronúncia correta É Pipe and Instrument Diagrama Em inglês é muito ruim Mas tudo bem Vamos que vamos Diagrama de tubulação E instrumentação Ou seja Você vai ver Toda essa figura Cara Olha que figura linda O cara que caiu aqui de paraquedas Vai falar assim Nossa senhora Como é que eu vou ver isso aí Aí você vai utilizar o que? Uma tabela A tabela resolve essa situação Como eu disse no início do vídeo A tabela não se decora A tabela você tem que conviver Você tem que verificar Sempre que há dúvida Simples assim Bom Esse diagrama Ele tem essa norma Que é referente ao ISA Antigamente há muito tempo atrás Nós brasileiros Utilizávamos a BNT NBL 8190 Não fica acertado Ou seja Estamos utilizando as normas internacionais Que é organizado pelo Instituto Internacional Sociedade de Automação The National Society Society of Automation Na inglesa muito Mas eu consigo pelo menos Falar é muito difícil, gente Mas eu ler Eu até consigo fazer leitura Tudo bem? Olha só Olha essa figurinha aqui, meu povo Aqui eu vou ter uma válvula de controle Certo? Do lado de cá Eu vou ter um medidor de vazão Aqui embaixo Mais embaixo Você tem o FT202 Que é o quê? É um transmissor de vazão E por último Eu tenho um transmissor de vazão Certo? Olha Esses risquinhos aqui também tem um motivo de existir, tá bom? Eu só vou mostrar pra vocês mais à frente Segura aí no canal Segura aí no canal Assiste o conteúdo completo Vamos que vamos Assiste até o fim Então como eu disse É organizado por essa sociedade internacional de automação Onde ele estabelece símbolos e gráficos Para identificar esses instrumentos Por meio de uma maneira internacional Onde qualquer indivíduo conseguir entender Adequada para fixogramas e indústria Processamentos químicos Petroquímica E o que vamos utilizar é o PNIP Diagrama de instrumentação e tubulação Certo? Aí vamos lá Se eu tenho um diagrama Eu tenho que ter instrumentos Então eu vou ter instrumentos Tipo indicador Como esse aqui Registrador E a gente vai ver um bocado Vamos lá O que é um indicador? Indicador é um instrumento que vai Receber a variável de processo E vai indicar Seja de maneira analógica Ou digital Aqui você vê um termômetro Aqui você vê Uma Uma válvula Que vai mostrar um indicador simples Que vai mostrar De forma analógica O número Que está ocorrendo naquele momento Seja nível Seja pressão Seja temperatura Enfim Vazão Eu tenho que indicar Além disso Você tem que registrar Registrar Um exemplo que eu destrago aqui É o tacógrafo Que é Um camarada Que registra A velocidade Que um caminhão Uma Qualquer Fez Durante toda a sua viagem Bom Outro elemento Desses instrumentos É O transmissor Um transmissor A própria palavra Diz Transmite Então Transmite É um instrumento Que sente Uma variável de processo E gera um sinal Pode ser Transmissão de pressão E ele vai padronizar Isso aí Outro camarada É o transdutor O transdutor É o que vai converter Forma física Para um elemento Do processo Aqui ele converte I para P Vamos lá Vamos para frente Outro instrumento É Controlador O controlador É um instrumento Que opera Automaticamente Para regular Uma variável controlador Controlada Ele compara Ele compara a variável De medida E estabelece O que vai ser gerado De sinal de saída Esse é a função Do controlador E também tem O final de controle Ou seja O final de controle É um elemento Que vai receber A indicação do controlador E vai Gerar um dado Eu tenho aqui Um pistão Por exemplo Um amortecedor Um motor O que vai fazer Ele vai indicar Qual o movimento O que ele está recebendo De pressão O que ele está recebendo De nível Temperatura Vazão Olha que eu estou repetindo O tempo todo Temperatura Pressão Nível Vazão Posso também Analisar também A corrente Tensão Tudo isso é feito Pelo final de controle Sempre com o controlador E aí ele vai fazer O movimento inverso Ou seja Eu preciso De todos esses caras Para Realizar Uma automação Indica O que registra Que vai Um alarme Que vai controlar Que vai transmitir E também O final de controle Pessoal Veja bem Observe Que tem Dois elementos Aqui Estão Exatamente Iguais Se você está Atento ao vídeo Você percebeu Que eu tenho Esse camaradinho Aqui Né Deixa eu fazer Um rabisco Aqui Eu tenho Observe Esse camarada E esse aqui São iguais Então existem Instrumentos Que fazem Duas funções Aqui eu tenho Um bom exemplo Ele além de indicar Pelo seu display Ele também Tem a condição De controlar Tudo bem Vamos para frente Aí eu venho Nas classificações Nas classificações Tem essa pequena figurinha Aqui Que vai Vai detectar Pelo transmissor Vai indicar Vai registrar Vai ser feito O controle Vai converter E finalmente Atuar Tá Pelo elemento Final de controle E todos esses aqui Podem ser indicados Por esses instrumentos Ou seja Letra E Detector O T Transmissor O I Indicador R Registrador Y Conversor O C Controlador E o V Elemento final Tá É o dispositivo Que faz a saída Ó Dá um print Sabe por quê? Porque com esse print Você vai guardar Essas definições Isso é importante Você conhecer Todas As funções Essa definição Isso aqui é um resumão Né pessoal Vamos lá Agora eu venho Para as tags Tags Já percebeu Que na sua roupa Que você está usando Tem uma etiqueta E nessa etiqueta Tem algumas identificações Se pode ser utilizado Em máquina de lavar roupa Se tem que passar Qual temperatura Que tipo de Se pode usar Ovo erjante Se pode usar Sabão neutro Toda situação Pois então Aqui é uma tag Ou seja É uma identificação É um selo Que vai mostrar Para você O rótulo Do que Cada um Do instrumento Ou registrador Ou transmissor Ou seja Cada um Daqueles pontos Aqueles desenhos Que existiam Naquele diagrama Vai mostrar para vocês Então a tag Ele tem Indicação alfanumérica Ou seja Tem números e letras Né Onde Esse conjunto de letras A primeira letra Era importantíssima Ele vai identificar Qual é a variável Daquele instrumento Tá Variável do instrumento As letras subsequentes Mostram Cada função Os números Referente A malha E aqui eu tenho Um pequeno exemplo T I C 1 0 3 Ou seja O T Significa Temperatura O I É a função Do instrumento Seria indicador E Controlador Indicador E controlador I e C E mais a frente O número da malha Certo Então a observação Aqui Importante O código da área Pode ser incluído Na informação da tag Tá O código da área É o número Que vem Antes Ou Depois Das letras Separado por esse hífen Ou seja O que eu vejo aqui De Referente ao código da área É justamente Isso aqui Esse número aqui Que é o mesmo desse Então eu tenho duas maneiras De escrever O mais coerente O mais conveniente É esse primeiro Tudo bem? É esse primeiro aqui Vamos, vamos E aqui Eu vou trazer pra você A tabela de identificação Não vou ler essa tabela Mas eu quero que você enxergue E faça O seu exercício Da seguinte maneira Dá uma olhada na tabela Dá uma olhada nessa tabela E Depois de você ler essa tabela Tente Identificar Identificar Desculpa Todas as letrinhas Em cada um desses instrumentos aqui Essas tags Tudo bem? Bom Dá um print aí Isso aí Show de bola E aí vamos pra frente Aqui tem outra tabela Pode estar um pouco embaçada Mas é porque É um Como é? Não ficou bom não Eu não gostei muito Mas eu peço perdão Mas isso aí você encontra Dentro daquela norma Isa 5.1 Tudo bem? Fácil encontrar na internet Pessoal É só colocar Isa 5.1 PDF Vai aparecer pra você Bom Identificação funcional Então agora tem umas sete textos Eu vou ler esses textos E aí a gente vai interpretar cada um deles Tudo bem? Vamos lá Primeira coisa Identificação funcional Deve ser estabelecida De acordo com a função Do instrumento Ou função programada E não de acordo com a sua construção Opa! Não é com a construção É estabelecido com a sua função programada Um transmissor de pressão diferencial Usado pra medição de nível Deve ser identificado por LT E não PDT Lembra que a primeira letra é a função dele? Então se o transmissor é de pressão diferencial Usado pra indicar nível Eu tenho que começar com a letra L E letra P é de pressão Calma lá Então eu vou usar isso aqui Outro detalhe Um indicador de pressão Ou preostato Que é um chave de pressão Conectado à saída de um transmissor Deumático de nível Deverão ser indicados Pelos respectivos LI e LS Então olha o detalhe A primeira letra Primeira letra É escolhida de acordo com a variável Medita Ou variável Inicializadora E não de acordo com a variável manipulada Então se ele é nível É letra L Certo? Se é vazão É letra F Aí você fala Pô, vazão É por inglês, pessoal É uma norma internacional Se é uma norma internacional A gente tem que usar a letra F Vocês vão entender Uma válvula de controle Variando a vazão De acordo com a saída De um controlador de nível É uma LV E não FL Porque F A gente vai fazer Vai verificar Todos esses detalhes Tudo bem? Se eu estou realizando nível É letra L Vazão É letra F Mas é um controlador Variando a vazão De acordo com a saída de nível Então o meu ponto principal É o nível Por isso que é a letra L Ó, tem mais um texto aqui Pra gente poder entender A gente vem pras figurinhas A letra modificador Altera ou complementa O significado da letra Ou seja Olha só O que eu tenho aqui T T de tatu T de doido A de Ariomar L de Lindo Então vou olhar só A letra D Modifica a variável T Então O que vem inicial? T de temperatura D de diferencial Então a temperatura diferencial Certo? L Restringe a função alarme Porque Primeiro vem a letra A A de alarme L É de nível baixo Low Se tivesse um H Seria nível alto Right Ok? Pensa dessa maneira Dessa forma Se eu tenho T DI AL Já vejo um pequeno erro aí Que não está de acordo com a norma Porque eu já tenho Cinco letras Não é legal Se eu não máximo quatro Tá? Tem que utilizar esse detalhe Então veja só E é mais uma questão dinática Indicador de pressão diferencial PD Um alarme Modificador De indicador Certo? E Baixo Porque tem uma letra L Vamos pra frente Aqui Você vai identificar o seguinte Letra sempre em maiúsculo Isso pra facilitar a leitura Né gente? Outra Letra subsequente Em qualquer ordem É certo? Você vê Fálvula de controle Tá? E Eu tenho aqui Se para a mesma malha Há mais de um instrumento Eu vou ter uma identificação Chamada de sufixo Ou seja Se eu tenho dois FV2 Um eu vou chamar de A E o outro vou chamar de B O que é importante? O A Pelo alfabeto Ele vem primeiro Então se ele vem primeiro Significa Que Que Esse FV2 A Está Antes Desse FV2 B O instrumento Deve ser indicado Considerando Todas as suas funções Por exemplo Que eu tenho Um registrador de pressão Né? E Ele vai ser indicado Por esses símbolos Concéntricos Tangenciais Com a letra escrita Vocês vão ver Mais à frente Que esse ciclo Pode virar Um hexágono Pode virar Um quadrado Pode ter Um traço no meio Não ter traço no meio Dois traços no meio Tem toda essa situação Que a gente vai entender No decorrer do vídeo Não saia daí Pegue-se Todo o conhecimento Esse vídeo vai ser longo Mas vai ser muito importante Então venha comigo Número da letra Como eu disse Não pode ultrapassar Quatro São quatro letras Se o instrumento É registrador E indicador Da mesma variável O i Pode ser omitido Beleza? Lembra aquele P, D, I, A, L Então Tira o i P, D, A, L Fica mais organizado De acordo com a norma Quatro letras Gente Porque se eu tiver Uma tag Uma etiqueta muito grande Vai atrapalhar O processo Eu posso ter Diversas etiquetas Então Quatro letras É um valor Considerado Para poder Ter toda essa organização Tudo bem? Vamos lá Aqui eu trago Tag Olha só Olha essa tag aqui Essa tag Tem P, E, R, C Ou seja Esse 10 Que vem à frente Significa A área Onde ele está A área onde ele está Esse 2 Significa Identificação da malha Certo? P É o sufixo O P É a variável da malha P A gente já sabe Que é pressão Recorrer da aula Você já descobriu isso aí R, C Vai ser A função Que ele vai me trazer Tudo bem? E Essa função 10 Como eu já disse É relacionada à área Só que pode aparecer Também Escrito Opa Escrito assim Sem o número 10 Ou seja Ele colocou esse 10 Observe aqui Ele colocou o número 10 Exatamente aonde? Exatamente À frente Do número 02 Onde Esse 10 Indica A área E o 02 Indica A malha Tá? É uma outra forma De se escrever Eu particularmente Eu prefiro Quando vem Nessa simbologia Aqui em cima Por quê? Porque eu não Não tenho uma confusão Confusão no meio Desse processo Tudo bem? Vamos pra frente Aqui Eu trago Registro geral Então assim O PRC Vamos ver CP É pressão T Temperatura F Vazão L Nível Então esse cara é Pressão R É registrador C É controlador Então ele tá me indicando o quê? Que é Um Instrumento de pressão Registrador Controlador Na área Vez Da malha 2 O sufixo P Tudo bem? Aí você fala Pô, vou decorar tudo isso Gente Isso é Tabela Com o tempo de trabalho Você vai ficar mais ágil Esse é o grande diferencial Dos grandes Das pessoas que tem Capacidade De ser diferenciada Em relação aos outros Servidores Se você é um cara Que tem Memória suficiente Pra analisar Ver uma tag Rapidamente Matar Com certeza Você vai ser um cara Muito bom Beleza? Vamos pra frente? Então pessoal Vamos mostrar Quem tiver Esses exemplos De instrumentos Vamos lá Primeiro O que nós temos aqui? Temos um PI Que é o indicador Local de pressão PI de pressão Desculpa LI Indicador de nível Instalado Nível é letra L Temos um PS Que é o instrumento De pressão Instalado No interior do painel E temos um FT Que é um Transmissor De vazão Lembra? A primeira letra É a principal função F vazão P pressão L nível Na frente Vai ter pressão Então aqui eu tenho Esse exemplo Que eu já falei Com vocês anteriormente Que é o mesmo E agora Tenho Toda essa tabela Olha lá Meu povo Toda essa tabela Dá um print aí Pega essa tabela Você vai ter Bastante conhecimento Olha só Letra A Analisador P chama Letra C Condutividade elétrica Letra D Tensidade Letra E Tensão elétrica F vazão G Medida dimensional H comando manual I corrente elétrica J potência K tempo L nível M multivariável M livre escolha O livre escolha também P pressão Q quantidade Ou evento R Radiação Radiatividade S Velocidade Ou frequência T Temperatura U Unidade V Viscosidade W Peso Ou força X Não classificado Y Estado Presença Ou sequência De eventos E Z Posição Dimensão Aí a gente diz Pô Você vai decorar Tudo isso Meu brother Putz Sucesso Eu Particularmente Eu Não consegui Decorar Ainda Todos Esses detalhes Um ou outro A gente vai Analisando De acordo com o tempo Então aqui Um pequeno resumo Que é As nossas letras Principais Para esse tipo De estudo Que nós vamos ter De instrumentação Eletroeletrônica Esses aqui É interessante Você Lembrar De maneira Rápida Tudo bem? Bora, bora Bora, bora Bom Aí eu tenho Outros tipos De nomenclaturas Aqui Alguns exemplos Vamos pegar alguns Veja só Esse Aqui P D I C P D I C É Controlador Indicador De pressão Diferencial Certo? Se você pegar Esse próximo Aqui W Alarme Alarme De peso Baixo O primeiro É peso Força A Alarme L Que é o último Significa o que? Nível Peso baixo Vamos pegar um outro Aqui B B IC Indicador Controlador De queima Ou combustão Então o B É queima O I Indicador E controlador Vamos pegar mais um FCB Válvula de controle De nível alto Por quê? Eu tenho O L De nível O C Controlador E esse B Significa nível alto Beleza? Vamos que vamos Vamos que vamos Outras simbologias Aqui Essas tags Dos instrumentos Representam A variável Associada E a função Dos instrumentos Fato Os símbolos Codificam A localização Do instrumento E a característica Do dispositivo Se o equipamento É dedicado Ou pode exercer Função compartilhada Aqui Um pequeno exemplo Do chão de fábrica Nessa parte de cá Você vê Chão de fábrica Do lado de cá Nós temos o quê? Temos Um Controlador A distância Um nível De distância Beleza? E aí Temos essas simbologias Aqui Que eu quero que você Veja todas Isso aqui E vamos entender Todos Olha só Se ele é Somente um círculo Um instrumento É Discreto Se tem O quadrado É um instrumento Compartilhado Se é Esse hexágono É um computador De processo E se ele é Quadrado É um instrumento De segurança Eu quero Eu quero que você Veja Pense aqui Naquela norma Anterior Da BNP Que é hoje Cancelada Esse símbolo Aqui Era dado Como CLP Hoje não mais Tá pessoal? Hoje Pela norma Que é totalmente Utilizada Você vai encontrar Esse símbolo Aqui Para Sistema De instrumento De segurança Em locação Principal Acessível Operador Não é mais CLP Você pode encontrar Alguns CLPs Bem antigos Bem antigos Mesmo Onde ainda vai ter Essa simbologia Mas Tá ultrapassada Essa simbologia E aí Todos Esse aqui Seja símbolo Quadrado Hexágono Ou quadrado Com um losano Dentro Para Locação Principal Montado Montado No campo Locação Auxiliar Ou locação Auxiliar Não acessível Ao operador E agora Eu vou mostrar Alguns exemplos Para vocês De cada um deles Primeiro Campo Ou chão De fábrica Eu vou utilizar Aquele Referente A montado No campo Que pode ser Discreto Compartilhado Processo Aí Uns exemplos Aqui Onde você pode Encontrar Essas tags Tudo bem Mais a frente Você vai ver A Painel Principal Acessível Então Eu vou utilizar Todos Estes Só que Observe Que eu tenho Um traço No meio Veja só A diferença Desse aqui Este aqui Não tem Nenhum traço Não tem Nenhum traço Então Com este traço Vamos voltar No geral Ou seja Este aqui Que tem um traço No meio Eu entendo Que é para Locação principal Pessoal Se não tem nada É o campo Se eu tenho Dois traços É locação Auxiliar Se eu tenho Um traço Ele é Pontilhado É como se fosse Vários índices Ele é Ele é Uma locação Auxiliar Agora Este aqui Eu já mostrei Cochão de fábrica Não tem traço Nenhum Não tem nada Em branco O próximo Quando é Acessível Ele tem um traço Ou seja Ele é Ele é O local principal Acessível Ao operador Então Todos Estes aqui Estão bem Acessíveis Ao próprio Operador Que fica Na sua sala Enquanto Quando eu tenho Dois traços Isso Dois traços Ele é Painel auxiliar Acessível Acessível Ao próprio Operador Pelo lado De fora Do painel Coisa do tipo Agora Quando eu tenho Dentro de um painel Ele se torna Não acessível Então Esse exemplo Aqui Todos estes aqui Estão dentro de um painel Eu tenho que ter Essa simbologia Tudo bem Show Então vamos lá Para os tipos de instrumentos Tipo um instrumento Dedicado Ou compartilhado O que eu posso ter Todos estes aqui Tem traços Esse Filmino pode ter traço Em branco Dois traços Pontilhado E São instrumentos Discretos Ou seja Olhem estes dois exemplos E a analógica É diretamente Na própria tubulação Ou pode ser Digital Por meio de um instrumento E eu posso Identificar cada um destes aqui Dessa maneira Ou seja Este aqui Que é analógico É só um círculo Ou seja É um instrumento Discreto Significa que ele é Montado No campo Enquanto Este segundo É um instrumento Compartilhado Onde Ele também Foi montado em campo Porque eu não tenho traço Nenhum Ele é em branco Tudo bem? Bom Próxima situação aqui Refere-se A questão do Instrumento discreto E dedicado Ou compartilhado Veja só Aqui Eu posso ter Todas as situações Seja Acessível Ao Operador Segundo Que é referente A montagem em campo Terceiro Que é Locação auxiliar E O quarto Que é locação auxiliar Não acessível Então veja bem Nessa figura Eu tenho Os controladores Aqui Dedicado Ou compartilhado Onde Ambos Desses camaradas Aqui Podem estar Em qualquer ambiente Seja acessível Ou não Pela figura Não dá pra compreender Agora Por essa situação Eu quero que você Observe que Eu tenho Duas situações Aqui Uma laranja E uma outra Um pouco cinza O que significa isso? Aqui eu tenho Um controlador Do sistema E aqui eu tenho Um Instrumentação Do sistema Um sistema De instrumentação Veja só Esse laranja Eu posso Rapidamente Observar Que Ele pode estar Na locação Principal Acessível Ao controlador Enquanto Que esse sistema Esse processamento Básico Aqui Ele ocorre Lá no chão De fábrica Ou seja No campo Tudo bem? Bom Mais à frente Nós vamos ter Algumas simbologias Importantes Aqui nos exemplos Vamos lá Aqui eu tenho Esse Traço Olha essa figura Aqui Esse símbolo aqui Eu vou falar mais à frente Mas é fácil Porque é de raiz quadrada Exatamente Raiz quadrada Quando eu tenho tracejado O que isso significa? Significa que ele é em locação Não acessível Certo? Aqui Ele não tem traço nenhum Então é no campo Aqui Não tem traço nenhum Então é no campo Aqui eu tenho um traço Significa Que ele é Na locação principal Acessível ao operador Aqui É um tracejado Significa que ele está Em local Auxiliar Não acessível E por último Eu tenho do campo Todos esses desenhos Aqui Esse aqui Esse tracejado Esta Representa Um tipo de instrumento E o tipo de comunicação Que existe De um para o outro Tá bom? Vamos lá Aí eu venho Com as simbologias Se eu tenho Uma linha contínua É suprimento Se eu tenho Uma linha Com um traço É um sinal Não definido Pneumático É quando eu tenho Dois traços Hidráulico É a letra L Sinal eletromagnético Ou sônico São praticamente Cenoides Aqui Com traço no meio Quando eu tenho Uma transmissão guiada Ou seja Um fio Algum cabo Alguma coisa do tipo Quando eu não tenho nada Observe nessa aqui Não tem nenhum fio Então é uma transmissão Não guiada Não tem um conector direto Quando eu tenho Ligação configurada Por software É essa Onde é que eu vou ter Ligação configurada Por software Por meio de que? O CLP O CLP não consegue Se comunicar Por software Ou seja Por meio de Variáveis Então Esta No meu painel P&D Vai estar Dessa maneira Sinal binário E pneumático Olha só Como é que é essa figura Sinal elétrico Eu tenho duas situações De sinal elétrico Esta aqui Meu povo Esta aqui É a mais utilizada Tá bom? Esta aqui Meio que caiu em desuso Mas tem muita gente Tem poucas pessoas Que usam Mas Aquelas pessoas Mais dadas antigas Esse aqui é o termo mais utilizado Aqui eu tenho Tubo capilar Ligação mecânica Sinal binário Elétrico E somente Sinal binário Pneumático Sinal binário Elétrico Observe Que Tanto esta figura Quanto esta São muito similares Né? São muito similares Uma das motivos De ter Esse Ter ficado em desuso Para não se confundir Com esse Tá? Para ficar uma figura Mais simples Fazer Quando eu venho Três traços É mais fácil De observar O sinal binário Elétrico E aqui Um sinal Feito plus Por último Eu tenho bastante coisa Aqui ainda Bastante coisa Vamos lá Então só na metade Aqui um outro exemplo Exatamente aquele De temperatura Onde eu posso identificar O sistema binário Pneumático Que é o sinal Pneumático Para aquele desenho Aqui Elétrico Elétrico Esse É um link Referente A Sistema Que é o Colocou na Anterior Aqui Referente A ligação De software Aqui mais uma vez Elétrico E por último Aqui Outro sinal Elétrico Tudo bem? Muito bom Agora Eu tenho Um outro exemplo Então vamos identificar Aqui Uma formada Aquelas antigas De três traços Lembra gente? Sinal elétrico Alguns escrevem isso Sinal elétrico Aqui Dois tracinhos Só Sinal pneumático E três traços Elétrico Como eu te disse Tá meio que em desuso Esse de três tracinhos Tá bom? Mas alguns Aqui é o tubo capital Olha que legal Tá? E aqui Um pequeno resumo Dos principais Que utilizamos Tá bom? O mais Mais bem utilizado Aqui não é Aqui não é sem fio Não É com fio Sem fio Tem um pequeno erro Desculpa Tá? Sem fio Seria Essa senóide Essa assim Sem um traço No meio Tá? Desconsidere essa parte Por favor E aí eu venho Para as funções Matemáticas Lembra que eu te mostrei Daquela raiz quadrada? Pois é Raiz quadrada É Extração de raiz Exponencial Somatório Pode vir Dessa maneira Aqui é uma média Proporcional Aqui integral Derivada Sinal alto Polarização Função de tempo Multiplicação Limite superior Limite inferior Limitador de sinal Conversor de sinal Todos esses aqui É muito fácil de ver Isso aqui já está na memória Das pessoas Então Válvula de controle De autuador pneumático Ele me aparece Com essa figura Válvula com atuador elétrico Olha a diferença Aqui é um quadradinho Quando eu tenho Esse quadradinho Com um traço Que é referente Ao atuador hidro Hidráulico Ou pneumático Tipo pistão Aqui é um Uma válvula manual E aqui é uma válvula Alto operadora De diafragma Mais a frente É um tipo de vazão Uma placa de orifício Um medidor Venturi E um tubo Paraná Em seguida Aqui eu tenho Os outros de vazão Medidor de linha Um transmissor de vazão Um indicador De vazão Montagem local Letra F Bom Aqui outros tipos Todos esses Observem Que esses aqui São de vazão Na verdade Esse é de vazão Vazão E esse aqui Eu tenho vazão Aqui também Com a letra F Mas eu tenho Esse aqui de pressão Tá bom Vamos confundir Todos aqui são F Então Registrador de linha Registrador montado No painel E transmissão local Com transmissão Então Isso aqui Pessoal Para decorar Isso É um uso Contínuo Ou Olha a tabela Tá bom Já estamos quase Encerrando Falta pouco Mas vamos lá Agora eu vou mostrar De pressão Onde Observe Todos aqui Todos aqui estão Com a letra P P P P E aí eu tenho O símbolo aqui De uma válvula Reguladora de pressão Outro tipo O mesmo aqui De válvula Tem outros Aqui de alarme De pressão Aqui eu tenho Outro P T Que é um instrumento Combinado com o registro de controle Né Tudo A situação Então print aí Leia Verifia Isso aqui é a leitura Leitura A mágica Isso faz pela leitura Por último A letra T Indicador de temperatura Tem todos Esses Tem aqui Uma válvula Essa válvula Vai fazer o que? Eu vou usar um TRC Onde Eu tenho Um caminho aqui Pneumático E aqui Elétrico Nestrador de controlador De temperatura De painel Com transmissão elétrica Que é transmissão elétrica Comando de válvula De controle Com transmissão pneumática Que é transmissão pneumática Que é transmissão elétrica Elétrica Certo? E Quase no final Nível Onde eu tenho aqui Pneumática Transmissão pneumática 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 também Aqui a transmissão elétrica Aqui mais pneumática E elétrica Onde eu posso ter Essa Controlador e registrador De nível Comandado por válvula De controle De transmissão pneumática Com controlador de painel Então tem uma válvula De nível Aqui Nível Letra L E aqui também é nível Só que esse aqui Vai ser um Controlador e registrador E esse aqui Que é letra T É de controle De nível De transmissão E assim vai Usando as letrinhas E analisando E verificando A última figura Para vocês É essa Para ficar bem Na sua memória Primeira letra Variável de medida Aqui no caso Nossa temperatura Segunda letra Segundo conjunto de letras Letras subsequentes É a função Dispositivo Na cor azul Nós vemos O símbolo Como é que é redondinho É a forma Da figura Que mostra Esse redondinho Que vai ser Um instrumento Discreto O roxo O roxo É esse traço Se eu tenho Um traço Significa que é um local Acessível Ao operador O próximo aqui É o laranja Que é o número Da malha E por último O Esse roxinho aqui É Esse marrom Na verdade Mais um preto É referente A Número Do instrumento A área Onde ele está Então aqui eu encerro Mais uma aula Foi muito extenso Acho que deu mais de uma hora Mas tudo bem Espero que vocês tenham aprendido Assistam quantas vezes quiserem Fiquem à vontade Para comentar Para compartilhar Titio agradece E Fiquem com Deus Bons espíritos Do céu é o limite Galera Um grande abraço Tchau 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 Tchau, tchau.